Isso tudo já virou normal, tudo tá no manto parcial De Big Rocks, Pretty Hole, eu nem sei mais o que estou Tudo a quem tomei os sons, quero no Maison Baby, Louis Vuitton, tamo quando mancha meu pau com batom Tamo quando mancha meu pau com batom E cê ama bem, quando eu tô lá, sobe em cima de mim e nunca sai Yeah, sabe que isso é demais, depois desacredita de tudo que eu pego É que tá chovendo money, baby cê sabe que eu tô contando É que tá chovendo money, isso tudo já virou normal Tudo tá no manto parcial, de Big Rocks, Pretty Hole Eu nem sei mais onde estou Tudo a quem tomei os sons, quero um Maison Baby, Louis Vuitton, tamo quando mancha meu pau com batom Baby, cê fica linda de marrom, yeah Sei que cê só quer jogar pra mim Sua calcinha pinga se você ouvir meu som, yeah Sabe que esse drip não tem fim, vou dizer que ela não gosta tanto de mim, yeah E o rosa ainda enxerga e me conchela Mano, eu tô doente aí, eu levo o nome dela Só que na minha pessoa ela já não é mais aqui, yeah Isso tudo já virou normal, tudo tá no manto parcial De Big Rocks, Pretty Hole Eu nem sei mais onde estou Tudo a quem tomei os sons, ó Quero um Maison Baby, Louis Vuitton, tamo quando mancha meu pau com batom Tchau, tchau, tchau